A Prefeitura de Jundiaí está realizando o levantamento de processos de empreendimentos imobiliários. O objetivo é identificar pontos que causarão impactos ao sistema viário. Nós vamos entrevistar agora a secretária de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de Jundiaí, Daniela da Câmara. Secretária, por que a Prefeitura decidiu fazer este estudo? Bom, este estudo vem sendo feito desde janeiro, o mapeamento de todos os empreendimentos. Na verdade é um trabalho integrado entre a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, a Secretaria de Trânsito e a Secretaria de Obras. Haja vista o crescente número de reclamações com relação a empreendimentos que estão gerando impactos inadequados ao sistema viário ou às regiões onde estão inseridos. Moradores do Jardim Ana Maria e também do Jardim da Serra estão bastante preocupados, secretária. Por que? De fato, o Jardim Ana Maria e o Jardim da Serra é apenas um dos exemplos que nós temos identificados na cidade como um todo de projetos aprovados e que de fato não possuem uma solução enquanto ao trâmite de aprovação com relação à questão dos impactos no local. Com relação aos empreendimentos que estão saindo ali próximos a esses bairros, foi verificado durante o processo de aprovação que as contrapartidas viárias definidas, elas de fato não passaram por uma análise técnica do corpo técnico das secretarias envolvidas e possuíam, por exemplo, contrapartidas que seriam a cargo, além dos empreendedores, da prefeitura e da autoban, que por exemplo, a autoban não possuía nem ciência dessa contrapartida que estava definida como condição de viabilidade para a implantação desses empreendimentos. Então, nesse sentido, esse foi apenas um dos empreendimentos que nós estamos mapeando, verificando e chamamos para uma conversa e chamaremos os demais também para verificar como isso ocorreu e para que possamos buscar alternativas adequadas, já que se encontram em construção e, portanto, é um fato consolidado, mas que de fato a prefeitura busque aí um respeito com relação aos bairros lindeiros e consolidados que não podem e não devem e não irão absorver esse impacto negativo para dentro dos seus bairros. Secretária, no caso específico do Jardim Ana Maria e do Jardim da Serra, que a senhora comentou sobre os impactos do local, quais são os principais que foram identificados? Com relação, basicamente, e esse é um gargalo muito forte na cidade, é a questão viária, né? Se você não tiver essa questão muito bem equalizada com relação aos acessos, com relação às entradas e saídas e com relação aos fluxos de um número grande de pessoas, a gente está falando aí de duas, três mil pessoas, onde de fato existiam terrenos vazios, né? Então, fica difícil realmente você entender que o empreendimento desse não vai gerar todo esse impacto no local, até porque esses empreendimentos não passaram pelo estudo de impacto de vizinhança e nem pelo estudo de impacto de trânsito. Então, consolidadamente, nesse local, existe uma questão viária, especificamente nesse local, bastante difícil. Haja visto uma limitação pela Anhanguera e toda uma estrutura urbana já consolidada e, portanto, isso deve, tem que ser definido durante a aprovação do processo. E quais os outros pontos que o levantamento está dando atenção especial? Bom, na verdade, nós dividimos em três categorias, né? Nós dividimos em aprovados e construídos, que, portanto, estão aguardando apenas o abitse, mas com comprovados impactos à questão viária, que é um gargalo principal nesse momento. Então, esses empreendimentos estão sendo chamados aí, sem prejuízo ao munícipe, que está aguardando esse abitse, claro, existe essa leitura, porém com essa responsabilidade de não haver uma liberação sem uma adequação desse empreendimento, enquanto por parte dos empreendedores, aí respeitando o direito da cidade e a questão da mobilidade. Uma segunda categoria que seriam os aprovados e em construção, esse caso do Jardim Ana Maria se enquadra, como outros também na cidade serão chamados e se enquadram. Esse ainda é possível, de fato, chamar para uma conversa e tentar uma solução adequada, já que isso não foi equalizado durante o processo de aprovação. E os processos em aprovação. Então, esse, de fato, existe essa requalificação do processo de aprovação, né? Com relação à doação de áreas públicas, o enquadramento no EIV, mesmo que seja com uma data anterior à lei, em trâmite a gente está enquadrando também no EIV, porque nesse momento na cidade é necessário ter esse controle de todos esses empreendimentos. Entrevistamos a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela da Câmara, sobre o levantamento dos processos de empreendimentos para identificar os pontos de impactos negativos ao sistema aviário. Obrigado.